Nossa, amiguinhos, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal! Pois é, amiguinhos, tá começando mais um vídeo no nosso canal. Sejam bem-vindos, não esqueçam de se inscrever, compartilhar com os amigos e deixar o like, não é verdade, é bom. Pra quem não nos conhece, aquele ali é o Chico. Sou eu! Aquele ali é o João Guilherme. Sou eu! Pois é, e eu sou o papai. Eu faço a filmagem desses dois aí, ó. E hoje nós vamos fazer uma historinha muito especial em atendimento a um pedido da coleguinha do João Guilherme chamada... Alice! Alice, que estuda com o João Guilherme lá no Colégio Delícia. É verdade, João Guilherme? Pois é, meu! João Guilherme, e vamos lá nós, pro vídeo meu! Vamos! Eita, porra! No vídeo de hoje, eu brinco o Brasil, hein! João Guilherme perde a concha encantada. Nossa, João Guilherme, meu! E aí, tudo bem com você, meu? Uhum! O que é que tu tá fazendo aí, meu? Tô treinando bicicleta. João Guilherme estava ali, mais um dia, treinando na sua bicicleta. Enquanto isso, o Chico estava ali olhando, perguntando ao João Guilherme se ele lembrava da concha encantada. Nossa, João Guilherme, meu! Eu tava pensando aqui. Será que tu não lembra daquela concha que nós achamos, meu? Não! Tu não lembra? Não! O João Guilherme e o Chico tinham encontrado uma concha encantada há algum tempo. E ele tinha feito dois desejos, mas ainda faltava fazer um. João Guilherme, João Guilherme! Meu irmão, ainda falta tu fazer um desejo, meu, um pedido aí pra aquele gênio feio lá. Meu irmão, desce dessa bicicleta aí e vamos lá pegar tua concha, meu, pega tua concha pra gente fazer outro pedido aí. A bicicleta que o gênio vai te dar aí, tá legal? Vamos! Mesmo procurando muito, João Guilherme não conseguia encontrar a concha. Nossa, João Guilherme, meu! Tu perdeu essa concha aí, meu! Eu não sei o que é que eu faço com tu, meu! Eu acho que eu vou dar um telequete nas tuas costas aí, meu! Quem sai que tu fez não se faz! Eu vou dar essa aqui, ó! Me solta! Me solta, menino! E João Guilherme realmente não sabia onde estava a concha encantada. Meu irmão, e agora o que é que a gente vai fazer? João Guilherme, eu vou ajudar tu a procurar essa concha aí, meu! Eu vou ajudar tu a procurar! O Chico, então, e João Guilherme estavam empenhados em procurar. Será que não está embaixo dessa mesa aqui, meu? Tá aí, João Guilherme! Tá não! Não estava embaixo da mesa. Meu irmão, acho que também pode estar por aqui. Eu vou procurar por aqui. Nas coisas do papai, meu! Mas também não estava por aqui. Depois de passar o dia todo procurando, os dois já estavam cansados. João Guilherme, João Guilherme! Meu irmão, eu não consegui achar a concha, meu! E agora o que é que a gente vai fazer? Mas aí, então, de repente, João Guilherme teve uma ideia. Chico, Chico! Ô, meu, fala aí! Eu tive uma ideia! A mãe disse que a concha era muito bonita e disse que ia enfeitar o jardim. Nossa, meu! Eu lembro disso aí! É verdade! A mamãe disse que a concha era muito linda, meu! E que ia usar essa concha para enfeitar o nosso jardim, não é verdade? Então vamos lá, meu! Olha no jardim! E eles iam chegando no jardim. E lá estava a tão sonhada. A gente encantada. Meu, João Guilherme, meu! Sabia, meu, que nós não tínhamos perdido essa concha, meu! Pois é. E enfim, João Guilherme estava com sua concha novamente. E ele ia fazer mais um desejo para o gênio da lâmpada. João Guilherme agora ia esfregar a concha e chamar o gênio da concha encantada. Vai, João Guilherme, esfrega isso aí, meu! Nossa, meu! O gênio da concha encantada, meu! Yeah! Eu sou o gênio da concha encantada. Você me libertou. Por isso, vou realizar mais um desejo. Qual o seu desejo, João Guilherme? Nossa, João Guilherme, meu! Pô, então vamos lá, meu! Faz aí o teu pedido, meu! O que será que tu vai querer dessa vez, meu? Eu desejo me transformar no Flash! Meu irmão, véi! Tu tem um desejo muito legal, meu rapaz! João Guilherme, se tu consegue se transformar no Flash, tu vai ser o mínimo mais rápido do mundo, meu! Que seu desejo seja realizado. Agora você é o super-herói mais rápido do mundo. Adeus, meu amigo. Espero te ver em breve. Nossa, meu! João Guilherme, tu se transformou no Flash, meu! João Guilherme, enfim, tinha realizado o seu desejo e tinha se transformado no Flash. Meu irmão, João Guilherme, faz aí um teste, meu! E vê se tu tá rápido mesmo, meu! Meu irmão, véi! Vê se tu tá rápido igual o Flash aí, vai! Tá! Caramba! Yeah! Nossa, meu, João Guilherme! Ele se transformou no Flash, meu! Pois é, enfim, João Guilherme tinha realizado o seu desejo com o gênio da concha tentada que tenha se transformado no Flash. É! Vai, meu, João Guilherme! Vê se tu se transformou no Flash aí, meu! Vai! Nossa, caramba! Caramba! Irmão! Yeah! Tu é o Flash, menino! Yeah! João Guilherme, então, tem se transformado no Flash. Ele estava feliz. O Chico também, que era seu amigo. Yeah! Eu, João Guilherme, estou muito feliz por você, meu! E esse foi o nosso vídeo de hoje, amiguinhos! Pois é, amiguinhos, esse foi o nosso vídeo de hoje. João Guilherme fez o último desejo dele lá no gênio. Yeah! E ele se transformou no Flash, não é verdade, João Guilherme? Yeah! E se vocês gostaram do vídeo daqueles fazem, João Guilherme? Se vocês vieram no canal, deixa o like! Deixa o like aí! Compartilha com os amigos! Se você não vai pegar meu gosto, vou pegar essa coxa pra mim, então. Vou fazer meusпenhos. Eu acho que vocês vão ser o nosso vídeo de hoje. E espero vocês junto no próximo vídeo. Tá legal? Tchau!